Vamos direto agora com a Aline Schinai, ideia bonitona, porque um policial trocou socos com um homem durante uma abordagem. Foi soco pra todos os lados, é isso mesmo? Bom dia! Oi Fabiola, bom dia, bom dia a todos. Foi isso mesmo, o homem ficou indignado ao ser parado numa abordagem por um policial militar. Daqui a pouco começaram a discutir, trocaram socos e também chutes. A mulher que gravava tudo fazia comentários indignada com a agressão do policial. Isso só parou depois que um terceiro policial conseguiu intervir e apartar a briga. Tudo aconteceu na cidade de Piratini, no sul do Rio Grande do Sul. Agora ninguém sabe por que esse homem teria ficado tão indignado com a abordagem do PM. É, eu já ia te perguntar se mudou. Vamos, 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 sobe, sobe o alto. Vamos ouvir o que a mulher fala. Olha, chegou o outro policial e apartou a briga. O outro policial com certeza mais consciente da... Vamos, vamos ouvir o, sobe o alto. A mulher que tá filmando fala alguma coisa. Quer ver? Ela vai já falar. Olha, ele vai pra cima. Eita! Oh, meu Deus, olha o exemplo desse policial, minha gente. Tá parecendo um videogame mesmo. Parece assim que tem duas pessoas no controle, com controle aqui. Não, 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 não. Olha o que tá fazendo. Mas é um absurdo. A política em Piratini, ao invés de trabalhar, sai atrás de cidadão que não tá fazendo nada. Olha aí. Você tá ouvindo o que a testemunha tá falando, que esse homem não tava fazendo nada. E ele simplesmente se invocou, acho que ele discutiu. Discutiu, deu uma forma de dar rodagem, e aí o policial foi pra cima, acabou. Olha aí, você escutou o que ela falou? É, meu filho, o negócio tá pegando. Cadê a Aline? Fecha na Aline aí. Cadê, gente? É a Aline, vou te contar. O policial daí, esse exemplo tá longe, hein, minha filha. Toma cuidado aí, quando o policial chegar perto. Não, mas olha, é um entre muitos dois, a gente viu aí que teve outro policial que viu que realmente ele tava sem noção e foi lá e apartou a briga, né? Ó, você viu aí o momento em que o policial chega e... Mas, ô Fabíola, não é querer defender a atitude do policial, quem tá certo, quem tá errado. Agora, é sim uma autoridade e as pessoas às vezes ficam realmente revoltadas ao serem paradas numa abordagem. Tá certo que tem abordagens e abordagens, né? Mas a atitude desse homem ficar indignado desse jeito, se realmente ele não devia nada, não precisava ter exaltado também. A gente não sabe também quem começou a briga, né? Justamente, era isso que eu ia te perguntar. Nesse caso aí, quem foi que iniciou, né? Se foi pela imagem... Não, pela imagem realmente você tem razão. Parece que foi o policial que não gostou de ter sido abordado. Aí, desacata a autoridade, realmente. E não abuso de autoridade, porque tem esses dois lances. Realmente, tem que ser analisado desde o início, tem que ouvir os dois lados e testemunha. Tchau, tchau.